Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa maravilhosa oportunidade de poder participar desse momento tão fantástico aqui na minha terra natal, Belo Horizonte. Eu agradeço aos organizadores, especialmente ao ex-presidente Maria Belencio Pires e ao presidente, Dr. Rodrigo Doutorio Pereira, que me honraram com esse magnífico convite. Eu nunca imaginei que o dia estaria apresentando como palestrante nesse evento que vem acompanhando do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Como vocês devem ter visto no programa, eu vim do Japão, do Tóquio. Lá eu costumo dizer que apesar de ter nascido e criado no Brasil, não é o direito materno, não é o direito japonês, porque eu nunca estudei direito na Universidade Brasileira. Eu me formei pela Universidade de Tóquio em 2014 e por lá fiquei. No Japão, voltando para ver o que ocorre no Brasil, a academia, existe uma clara separação entre a academia e a prática jurídica. E eu resolvi trilhar caminho acadêmico. E agora eu sou pesquisador, tradutor jurídico do Ministério da Justiça do Japão. E em abril do ano que vem eu vou ver a professora de uma universidade em Tóquio. Além da imensa paixão que eu sinto pela pesquisa, o que me levou a dar pela academia foi o susto que eu levei em 14 de maio de 2013, quando me disseram que o casamento homofetivo havia sido reconhecido no Brasil. Lá do Japão, eu não esperava que o reconhecimento se daria tão cedo aqui nessa terra que eu havia deixado para trás. A sensação que deu foi como se eu tivesse mudado de fila de supermercado, achando que aquela fila ia andar mais rápido. Aí quando eu fui para o lado de lá, a época do que eu falava, começou a andar rápido demais. E foi essa feliz surpresa, no meu caso não é feliz assim, porque eu estava do lado de lá, que me levou a pesquisar as relações homofetivas no direito civil, no direito de família japonês. E uma coisa levou a outra, não vou ficar falando demais sobre mim, e no ano passado eu finalmente consegui publicar a primeira obra jurídica acadêmica do Japão sobre casais homofetivos. E diante, não existia nada, tinha completa e total falta de qualquer bibliografia ou jurisprudência no direito japonês, e nessa situação, o direito pátrio brasileiro, ele foi um verdadeiro oásis para a minha pesquisa. E os anais desse congresso me inspiraram e me guiaram no início ao fim. E foi assim que, graças ao IBDFAM, e graças às forças de todos, senhores e senhoras, que no início desse ano eu fui premiado com o maior prêmio de direito de família do Japão. Na verdade, também foi minha pesquisa e meu envolvimento na causa LGBTI que acabou me trazendo aqui para frente de vocês, essa plateia que eu não imaginava que seria tão... mil, quatrocentos pessoas. É demais. Mas, em fevereiro desse ano, eu tive a ordem de receber a doutora Maria Berenice Dias, precursora e grande mestre do direito homofetivo, para poder compartilhar seu know-how com os juristas japoneses, ajudando a avançar direitos das minorias do lado de lado do mundo também. Não precisa nem falar, foi linda, foi lindíssimo. E agora, em pouco mais de seis meses, nós saímos do zero para três decisões. Duas judiciais e uma administrativa, que conhecem algum tipo de direito aos casais homofetivos. Os casais finalmente saíram do armário para os tribunais. Aquele silêncio sufocante da doutrina e da jurisprudência foi quebrado. E agora, como a doutora Maria Berenice Dias gostaria de dizer, não tem mais volta. A gente não vai voltar para a mente. Mas hoje, apesar desse assunto do direito homofetivo ser um assunto extremamente relacionado à vulnerabilidade, esse é o meu tema de pesquisa, não é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Porque nesse ponto, não faz o menor sentido, pois o direito de homofetivo só tem a aprender com o direito brasileiro. Então, eu vou falar sobre o tema que interessou a doutora Maria Berenice durante a nossa visita ao Tecundal de Família de Tóquio. As tabelas utilizadas para calcular as pensões alimentistas no Japão. Mas antes disso, porque o próprio direito japonês deve ser estranho, ou talvez vai parecer exótico a um de vocês, eu vou fazer um breve apanhado das suas limas gerais. Primeiro, o direito japonês, assim como o brasileiro, pertence ao sistema romano-germânico de leis, ao círculo lógico. Ou seja, o direito positivado tem um peso maior do que a jurisprudência, apesar que o papel da jurisprudência era aumentado exponencialmente ao longo dos anos, também na Antioquia. O direito de família, que infelizmente ainda não pode se fazer das famílias, se encontra no nível 4 do Código Civil japonês. O primeiro código, a entrar em vigor, tinha um código de justiça, ele foi o Código Milite de 1898, que foi promulgado 18 anos antes do primeiro código civil brasileiro, o Código Milagro. Em contraste ao direito patrimonial, que só sofreu uma grande reforma, a primeira grande reforma foi em 2017, que ainda não entrou em vigor, por sinal, o direito de família foi completamente remodelado pela Constituição de 1947, a Constituição do Pós-Guerra. Essa Constituição, em contraste à Constituição brasileira, nunca sofreu nenhuma emenda constitucional até hoje, foi estabelecida durante a ocupação estadunidense. Essa informação, que era sigilosa, essa informação era sigilosa na época, mas hoje já se sabe que a Constituição foi redigida em grande parte por oficiais da força de ocupação. O artigo 24, o único que trata da família, ele foi redigido por Beate Sirota Gordon, uma mulher austríaca e judia. Não podia resultar em outra coisa. Assim como a Constituição de 88, no Brasil, a Constituição de 47 foi um verdadeiro divisor de águas para o direito de família japonês. Em um só artigo, ela instaurou os princípios da autonomia da vontade na família, da igualdade de gênero e da dignidade do indivíduo, que é como eles chamam a dignidade da pessoa humana no Japão. No mesmo ano em que a Constituição foi estabelecida, a partir da família do Código do Mente foi completamente recopulada, apagando-se todos os resquícios do antigo modelo patriarcal. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, apesar da distância, apesar da exoticidade, o direito japonês não é assim como estranho ao brasileiro. Pelo contrário. Ele é muito mais próximo do que, por exemplo, o direito de país que pertence ao sistema comum. Vista essa primeira premissa, essas linhas gerais, vamos à segunda. O que diz o direito japonês sobre os alimentos? Honestamente, o direito positivado não diz muita coisa. O Código Civil, ele conta como eram cinco artigos sobre o assunto. E o Código de Processo Civil, nenhum. E o pior, desses cinco artigos, nenhum fala nada sobre os alimentos tradicionalmente mais relevantes, os alimentos de pais para filhos e os alimentos entre cônjuges. Obviamente, isso não significa que esses direitos e deveres não existam. Pelo contrário. A explicação, o entendimento comum é que os legisladores consideravam tão óbvios esses direitos que eles julgam as vezes necessárias sobre a positivação do código. No direito japonês, uma coisa que é importante notar em contraste ao brasileiro é que não existe o Instituto da Separação Jurídica e os deveres alimentícios. Nunca existiu o Instituto da Separação Jurídica. E também não existe deveres alimentícios após a dissolução do vínculo matrimonial. e em caso de separação de fato, o que se pleiteia é a chamada divisão de despesas matrimoniais, que é um dever conjugal positivado no código. Assim como os alimentos de pais para filhos e entre cônjuges, eles podem ser categorizados em alimentos intramatrimoniais, que são os incorridos na constância de casamento, e os alimentos extramatrimoniais, que são surgidos após a dissolução quando não existe o vínculo. No primeiro caso, a pleita é feita na forma do pedido de divisão das despesas matrimoniais, que inclui tanto os alimentos para o ponte quanto os alimentos para os filhos. Já no segundo, a pleita é feita na forma do pedido de despesas com a criação dos filhos, que inclui apenas os alimentos para os filhos. No que diz respeito ao nosso tema, o cálculo de alimentos, o Falex Micônico não nos diz muita coisa. O artigo 879 dispõe apenas que de regra os alimentos devem ser decididos por meio de acordo entre as partes e somente quando as partes não chegam a acordo o órgão jurisdicional vai decidir o valor cabido. Nesse caso, o artigo, nessa hipótese, o artigo 879 estabelece uma norma semiaberta, se limitando a simplificar circunstâncias que deveriam ser levadas em consideração pelo juiz. As tabelas de cálculo de pensões não são normas positivadas no direito japonês. Elas foram propostas em um periódico jurídico publicado em 2003 por um grupo de estudos formados por juízes dos tribunais de Tóquio e Osaka. Ao contrário do que muitos são levados a pensar por um periódico cultural, em muitos casos o direito japonês ele é marcado por uma forte informalidade, nesse caso uma informalidade normativa. E isso muitas vezes não implica na existência de uma norma que mesmo não sendo positivada pode funcionar de uma maneira tão rígida como um artigo previsto no Código Civil. Vale notar, porém, que nesses casos geralmente o processo de formação dessa norma costuma ser mais demorável. E nesse caso específico das tabelas as tabelas de cálculo se encaixaram no direito japonês em menos de uma década. Isso se deve em parte ao emboço governamental e a uma decisão do Supremo Tribunal do Japão de 2006. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo mas qualquer coisa para detalhes é só vocês verificarem o artigo que eu mandei por meio de fã. De qualquer maneira a disseminação das tabelas vai ser deu com uma velocidade avassaladora. E hoje vocês podem ver no slide existem até mesmo ferramentas online disponibilizadas por escritórios jurídicos que automatizaram ainda mais o cálculo das tabelas. Nesse site basta você digitar o valor da renda anual dos devedores e a composição familiar do caso na tela que o valor da pensão lhe será dado de forma automática. Mas por que será que os juízes decidiram criar essas tabelas? Antes de entrar na explicação das tabelas eu vou falar um pouco mais sobre as origens que tem um contexto social por trás disso. A verdadeira origem e até mesmo a verdadeira razão pela qual as tabelas se disseminaram de maneira tão rápida se encontra no contexto social envolvendo as famílias monoparentais do Japão. Infelizmente as famílias monoparentais do Japão se encontram no topo do ranking de pobreza mundial publicado pela OCDEA o pico de pobreza pertinho de 1997 quando cerca de 63% das famílias monoparentais em sua grande parte grande maioria maternas tinham uma renda anual inferior a metade da renda per capita média do país. Uma das causas apontadas para o aumento da pobreza das famílias monoparentais é o aumento do número de divorcios no pós-igual. Em alguns casos ainda é muito comum que os pais descobrem todas as relações não só com a mãe mas também com os filhos após o divórcio o que no Brasil agora eu acredito que ainda estaria em responsabilidade civil por abandono afetivo. Mas esse abandono não é apenas afetivo ele também é econômico. Na década de 80 a grande maioria cerca de 80% das famílias monoparentais não recebiam alimentos. Foi nesse contexto de pobreza e necessidade de realização dos direitos alimentícios que essa questão dos alimentos começou a ser mais discutida em meados da década de 80. Entretanto a discussão doutrinária e da prática jurídica do ex-latino na época foi focada no aspecto processual. Para eles o problema era o próprio recebimento da pensão. Entendemos que muitas mães nem chegavam a entrar na justiça porque na época não existia um meio jurídico de garantir um pagamento prévio de todas as parcelas. Ou seja, não pagamento prévio, se garantir de maneira prévia. porque toda toda vez que o alimentante não pagasse uma prestação os alimentantes precisavam uma decisão judicial para conseguir a execução forçada daquela parcela de cada parcela. E essa preocupação resultou na reforma processual que entrou em vigor em 2005 dois anos antes das tabelas serem propostas pelos juízes. E segundo os próprios autores o que motivou a proposição das tabelas foi justamente a preocupação de que a reforma processual resultaria em um aumento expressivo no número de casos o que acabaria por extemia que acabaria sobrecarregando os tribunais. Daí o nome do artigo cálculos fáceis e rápidos. E essa crença se provou infundada porque como demonstrado nos gráficos nos slides passados atualmente o número de famílias monoparentais que não recebem alimentos só caiu em 10%. Agora apenas 70% das famílias monoparentais não recebem alimentos no Japão. Então eu gostaria de fazer me atendo aqui porque isso não está no artigo que eu enviei mas uma semana depois que eu enviei o artigo eu descobri que uma nova reforma processual sobre alimentos é depressada no parlamento japonês. Muitas dificuldades na execução das decisões judiciais de abenimentos é a localização do devedor. Tema atual no Brasil como o Marcos explicou na palestra dessa manhã a proteção de dados ela já foi garantida há algum tempo no Japão e um dos efeitos colaterais que é o outro lado da moeda foi que ela dificultou a execução das decisões judiciais e essa nova reforma ela facilita o acesso e a coleta dos dados necessários para poder localizar o devedor de alimentos ou o guardião da criança que retirou do país de sua residência permanente no caso da convenção de Caer dessa reforma demonstra que os efeitos é que alguns efeitos colaterais que podem decorrer do avanço excessivo da proteção das informações pessoais e os efeitos que podem ser no âmbito da família vou acelerar aqui então finalmente as tabelas os detalhes das fórmulas porque tem várias fórmulas eu vou deixar elas para o artigo então vou explicar aqui porque não tem mais tempo tem só mais 3 minutos mas o importante de saber aqui é que elas são baseadas em valores estatísticos padronizados todas as variáveis elas são padronizadas conforme pesquisas realizadas por organizações estatais o único valor que não é padronizado é a renda anual das partes entretanto o método de prova dessa renda ele também é padronizado para trabalhadores salariados a renda anual é comprovada pelo certificado de impostos sentidos na fonte que é um documento emitido pelo empregador para trabalhadores autônomos utiliza-se o valor da declaração constatado na declaração do posto de quinta e é com base nessas fórmulas e nessas variáveis que foi criado esse grupo de tabelas para facilitar os cálculos são um total de 19 tabelas prevendo casos onde as partes estão casadas ou não intramatrimoniais ou extramatrimoniais onde existem de 0 a 3 filhos se tiver mais de 3 filhos não tem tabela e que podem esses filhos podem estar entre as facilidades de 0 a 14 anos ou de 15 a 19 anos é o primeiro passo mas quando tem tabela é só eu usar a forma é o primeiro passo para é selecionar a tabela que corresponde à composição familiar do caso por exemplo em um caso de separação de fato no qual o casal tem um filho menor que de 0 a 14 anos a gente utiliza a tabela 1 o eixo X ele representa a renda nova do credor e o eixo X a renda nova do credor os valores internos são para trabalhadores autônomos e os valores externos para trabalhadores salariados em um caso no tal o alimentante tem uma renda de cerca de 50 mil dólares anuais uma renda média no Japão e o alimentante e o alimentante de cerca de 12 mil o valor da pensão alimentícia seria de cerca de 400 400 a 600 dólares mensais o tempo a ferramenta eletrônica que eu mostrei alguns slides atrás apenas mecanizou esse processo e a única coisa que foi achar o ponto de encontro das perfeições articulares em gerais os prós e os contras da tabela eles podem ser organizados de maneira de slide e apesar de existir algumas críticas relacionadas à justiça subjetiva e à mecanização do processo jurídico porque os juros deixariam de levar em consideração particularidades significantes a cada caso os prós parecem superar os contras pelo aumento da igualdade lateral de justiça objetiva realização mais rápida dos direitos maior previsibilidade maior segurança jurídica e facilitação do acordo entre as partes o que diminui a carga dos tribunais em 2016 em crítica às antigas tabelas a ordem dos advogados do Japão propôs novas tabelas para substituir as antigas entretanto nesse caso a principal crítica é um desrespeito aos baixos valores não tão baixos assim resultantes do envelhecimento dos dados estatísticos portanto o método de cálculo e a estrutura tabelar em si eles foram mantidos e as críticas doutrinárias relacionadas à mecanização do processo judicial elas foram apenas levadas em consideração uma nota de pé de página que aí foi colocada embaixo de cada tabela chamando a atenção dos juízes para o fato de que podem existir particularidades que devem ser levadas em consideração conforme o caso como observação final eu gostaria de reiterar o fato de que as tabelas não podem e não devem ser reduzidas aos periódicos da cultura japonesa não só o direito japonês ao contrário do que muitos pensam que podem ser desapegados a formalidades e a essa precisão das tabelas mas os próprios autores os criadores dessas tabelas eles se inspiraram no direito estrangeiro mais especificamente eles dizem ter se inspirado no Charles Support Guidelines do direito estadunidense e nas tabelas do direito alemão e em vista dessa necessidade do aumento da previsibilidade jurídica e da celeridade no processo judicial do Brasil é essencial para o que ser é essencial para efetivar efetivar nossa é muita emoção essencial para efetivação dos direitos e superação da vulnerabilidade familiar eu acredito sim que talvez as tabelas do direito japonês podem se tornar um exemplo para a criação de um instrumento semelhante do direito brasileiro não idêntico mas tratando eu acho que seria necessário que se realize uma pesquisa mais ampla englobando não só o sistema jurídico de países que inspiram as tabelas japoneses mas também é um estudo mais aprofundado do próprio direito brasileiro o que eu vou deixar com vocês então não é uma conclusão se as tabelas funcionariam ou não no direito brasileiro mas uma proposta de pesquisa uma pequena inspiração obviamente eu me disponho conjuntamente ao grupo de estudos jurídicos Brasil-Japão do qual eu faço parte do qual sou o meu fundador a colaborar com tudo o que for possível em relação ao direito japonês as tabelas traduzidas podem ser encontradas no site do grupo e é isso eu agradeço muito mais uma vez pela oportunidade e eu espero que minha palestra tenha feito que meu português ainda tenha feito algum sentido para vocês muito obrigado agradeço Obrigado.